Você pode dizer de que corre o meu sangue o seu, o dele, o dela e o deles E do negro é preto, e do branco é branco, e do indígena Para todo, as coisas deveriam de ser iguais Para ninguém na vida se tivera que desplaçar Só tu, só eu, quem não sabe, já lo sei Que te gusta, que prefieres, que destino para viajar Se na vida alguns querem a sua próxima para estar por agora Entre todos estes podemos cambiar É a minha voz, é a minha lírica que tenho para acabar Com a mentira, a violência e até com a falsedade Cruzando os limites sabe o que te espera Eu não tenho limites, não tenho frontera Ando neste mundo luchando de minha maneira O que queres, o podes ter, é só se esperas Entenderas, compreenderas que este mundo é real Não é uma boa historieta Donde o mais forte e ambicioso quer tu cabeça engañar Te digo, te lo repito, todos juntos a caminar As fronteras, os colores, as banderas, os pendones Todo estará bien, sólo si tú te lo propones As fronteras creadas por el hombre Son herramientas que lo que hacen es disputas y rencores Con ellas sólo beneficia quien las hace Deshace mis sueños, pensamientos, ilusiones En malos momentos es lo que traje Negro para negro, blanco para negro Amarelo, mestizo, albino, cenizo Cáucasico rasgado Lo que quiero con mi clamor Es que no mires el color Que sólo termina en discriminar Acabar, liquidar con lo que queres Lo que ama, lo que anhela, sem poder mirar atrás Rap da verdade Um refúgio na arte Eu sei que várias pagam preço Quantas mariadas pensam ao mudar o de endereço Eu cansei do mesmo enredo E de te ver se ajoelhar pra ser refém do teu medo E então peso nas liças, sem pesar na consciência Toma 120 dias no ativismo, combatendo a violência Até que sexo estupro, as mortes por espancamento Até quebrar mão que te bate eu vou seguir te defendendo 12 milhões de ofensas verbais 5 milhões de ameaças 4 milhões de perseguições Mais 4 milhões de espancados Enquanto a gente ignora E é por isso que segundo a datafolia 500 apanham por hora Eu digo não para a mesma história Um refúgio na arte A mudança começa agora BMC Il faut qu'on refléchisse Pour guider nos vies Employer en lille Tranquil dans mon lit Nos terres se remplis de richesses Mais nos peuples sont toujours pauvres Pas parce qu'il veut l'or noir Mais à cause de succès, son pouvoir Comprenez pourquoi on dit au revoir Comprenez pourquoi on dit au revoir Ben ouais, ben ouais, ben ouais Elle est ma robe, et moi BMC Je suis sans égo Ma terre, moi j'y retournerai Pour planter mes graines Bah oui, sans regret Avant, emporter des chaînes BMC Comme des bêtes on crève BMC Pas besoin de commencer à tuer Pour que tu sentes mon cœur est noir Diamant Diamant, puif, coton et orgue Tu veux dans mon pays En me fixant des yeux Tu sens négro Que je te débeise Nous vivons dans un monde Où tout est organisé Les crimes et les peines sont là pour nous déstabiliser Je tente, je tente à me stabiliser À un seul combat, celui de déterminer Les crimes et les peines et les viols Qui sont là pour nous perturber Dans cette vie que je vis bien M'si je dis que je veux me focaliser Ya Ha 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 J'ai pas pu au fond et à la personne Après les femmes C'est des problèmes Tu sais comme ça ? Les hommes On est ici ensemble pour m'embarrasser Ya Légard . 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 Eu já cansei de tudo, é tanto preconceito e discriminação Violência e exploração, quero metanóia, mudança de mente Revolução, eu já cansei, eu já cansei De tanto preconceito, eu já cansei, eu já cansei Da discriminação, eu já cansei, eu já cansei De tanta violência, eu já cansei, eu já cansei De tanta exploração Arretei, arretei, la violonça feta la fama Arretei, arretei, la violonça contra la fama Más cansei, eu já cansei, eu já cansei, eu já cansei Basali, Bébate, Botica, Bangor, Kimia, Basali, Loco, Lab, Sob, BMC, DC, Nalo, Bi BMC, você já tem que dizer, não precisa respeitar Bacia, meu querido O respeito à mulher, a violência contra a mulher, é um reflito Basta já, basta já, de la violência familiar Basta já, basta já, de la mujer menopreciar Basta já, vamos acabar com aquele niño estragar Que hasta el animal de tu casa, tu tienes que cuidar Sem violência contra a mulher, mulher merece respeito Eu já cansei, eu já cansei De tanto preconceito Eu já cansei, eu já cansei Da discriminação Eu já cansei, eu já cansei De tanto preconceito Eu já cansei, eu já cansei Da discriminação Eu já cansei, eu já cansei De tanto preconceito Eu já cansei, eu já cansei Da discriminação Eu já cansei, eu já cansei De tanto preconceito Eu já cansei, eu já cansei Da discriminação Eu já cansei, eu já cansei De tanto preconceito Eu já cansei, eu já cansei Da discriminação